E que mostra que aquele chevette rosa do youtuber Juninho Bad Boy lá que foi jogado no Lago Norte na gravação daquele vídeo ele foi apreendido pela polícia militar por conta dos crimes de trânsito, tá? O tenente Castro acompanhou essa equipe que localizou, olha, o que é que restou do chevette depois que eles jogaram ele dentro do Lago Norte. Vamos ver o que é que o tenente tem pra dizer. O material que foi informado e fornecido para a polícia militar aqui na Zona Norte de Londrina foi enviado para o Ministério Público para que possa acionar os órgãos competentes para que possam instaurar os devidos processos legais para apurar estes crimes. As pessoas que estão aparecendo no vídeo já foram detectadas e estão sendo inclusive informadas ao Ministério Público. Agora a polícia militar está aqui no local e vai recolher esse veículo e encaminhá-lo ao detrás. Aí, pra você que está chegando agora e não acompanhou, esse carro foi jogado pelo youtuber Juninho Bad Boy na gravação de um vídeo. Ele estava com outros dois amigos, ó, enche a tela com a imagem. Esse é o momento em que eles estão descendo, inclusive na contramão. E ali no Lago Norte, eles jogam esse veículo nas águas. Ele é retirado logo depois por um guincho, mas tudo isso pra gravar um vídeo pro YouTube. Olha aí um momento aí, ó. Olha isso, gente. A gente já tinha falado aqui, inclusive ouvimos com exclusividade esse youtuber, crime de trânsito, crime ambiental, que começa a ser apurado. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? 7 e 7.